Pessoal, tem um 6, fez pecos na área. Pessoal, vamos aqui jogar Amongsts. Vamos ver aqui. Vamos nessa aqui de 5. Ai, querendo me dar uma cor. Ah, não sei. Agora vou fazer o branco. Esperando. Ó. Há dois impostores entre nós. E eu, cara, não. Só nós lojamos. Ih! Bis 사용? Jum... 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 Tchau, tchau. 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 Deu. Completo. Tchau. 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 assim que parece que vem da maquina mesmo. A sensação principal. Não pode hacker. Você acabou de ver o que começou acabou. O tal dos impostores. Opa, mas esse aqui tá rápido. Então, rapidão. Tchau. 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 as opções as opções Já? Eu vou botar em mesa aqui Ela tá me seguindo E além disso eu tava fazendo Que eu romo a mente Sendo que a cara nem falou nada Pra entender É verdade Eu não falo nada Eu não falo nada Nada, 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 nada Начни Tá Ok Ok, foi agitado Ai, bateu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.